Olha que legal galera, nosso estúdio aí, produção musical, então aqui vai ser o espaço onde a gente vai trabalhar a voz das pessoas que moram na mansão, então hoje a mansão mudou um pouquinho a vertente, agregou na realidade e dando oportunidade para as pessoas que cantam, para as pessoas da música, está ali o violão da Rafaela, a gente isolou o som, colocou uma parada acústica aqui, colocou, cara, não sei nem quanto eu estou gastando aqui, só sei que é gasto, investimento, cabos, aqui será nosso podcast, inclusive eu não fiz o canal ainda, mas eu vou fazer e tem várias metas aí a ser cumpridas esse ano e até pelo fato da pandemia galera, a maior parte do meu tempo eu estou passando aqui na mansão, aqui em casa, sem ficar indo e vindo, sem ficar indo na academia de um, estúdio de outro, e ali, não, eu fico mais aqui, convido as pessoas que eu me sinto à vontade para estar comigo e assim está rolando, e assim vai funcionando, eu queria falar galera, quando eu, Natal, eu tinha 16 anos, eu pedi um tênis emprestado para o meu vizinho e minha mãe ficou chateada, eu não lembro se ela só chorou ou se ela só me deu bronca, mas eu lembro que eu devolvi o tênis, eu lembro que uma, foi uma frase legal para ela, que ela me disse, né, se você não tem condição de pagar ou ter alguma coisa, eu não peço emprestado, na época eu não entendi, né, e ela falou, imagina se você risca esse tênis aí, na época era plasma, não lembro o valor, não sei se era 300, 200, 13, eu lembro que era fora da minha realidade no momento, eu lembro que não tinha condição, mas eu queria passar um Natal com aquele tênis, e aquela frase me marcou, se você não tem condição de pagar ou ter alguma coisa, eu não peço emprestado, porque se você perder, se você ser roubado, se você arriscar, você não vai ter condição de pagar, né, e aquela frase ficou me marcando, e hoje galera, hoje não, esses dias, eu levei dois processos, o primeiro processo foi, foi, deixa eu explicar primeiro o que aconteceu, eu tinha um Corolla, eu emprestei o carro para o meu amigo, meu amigo bateu o carro, deu PT o carro, na época a tabela do carro era 56 mil, quase 60 mil reais, fiquei sem carro, né, o que era o certo fazer na época, batia um carro de alguém, vou lá, do outro, recentemente, meu tio bateu o carro no Uber, ele, o Uber ficou, acho que foi 16 ou 12 dias para arrumar, meu tio teve que alugar um outro carro para o carro, na hora, inclusive foi eu que paguei, nem postei isso, nem preciso falar, mas eu que pagamos o carro, alugou o carro, tudo certinho, pagou o... como que é o nome? Quando você bate o carro, o carro tem seguro, você vai lá e paga o... você paga uma taxa lá, pagamos tudo, no mesmo dia teve que alugar o carro, o cara trabalha do Uber, então eu fiquei com 100 Corolla até esses dias, que eu tive a oportunidade de comprar a Q3, né, então eu tinha... tava sem carro de passeio, tava só com a Montana que eu tinha comprado para deixar aqui na mansão, até aí tranquilo, certo pelo certo, mas então... é... o menino abriu aqui, perdeu meu raciocínio, mas é o seguinte, certo pelo certo, bateu pagou, né, se eu não tiver condição, pega o dinheiro emprestado, suja o seu nome, não sei, essa é a minha visão, né, tranquilo, o carro foi batido, não recebi na hora o valor total, tranquilo, passou o tempo, comprei outro carro, só que recentemente eu recebi um processo, 8 mil reais, que o cara tinha batido o carro em outro carro, ou seja, além do prejuízo do carro, ele bateu em outro carro, como era 8 mil e o meu advogado falou, se você não pagar, você vai sujar seu nome, se ele não pagar, não vai sujar seu nome, falei para a pessoa, a pessoa, ah, não tenho dinheiro, tudo mais, tranquilo, paguei 8 mil reais, recentemente agora, me veio um valor de 26 mil reais, é outro carro que foi batido, que batida foi essa, mano, tá ligado, deu PT em 50 carros, então deu batida em outro carro, não, velho, 26 mil reais, o único problema é, se eu não pagar, vai para o meu nome, eu não sei se foi feito BO na hora, né, porque eu não quis nem saber, esse carro foi batido no dia das mães, eu estava tristão no dia, recebi a ligação, o carro foi batido, eu lembro que eu olhei e falei, mano, se vira, tchau, porque esse carro foi pedido emprestado, tipo, vai me empresta, vai me empresta, eu falei, ah, mano, vai me empresta, vai me empresta, minha prima não queria emprestar, ninguém queria, porque pegou emprestado, bateu o carro, no dia das mães, eu estava viajando, trabalhando, fazendo evento, não sei na onde, bom, mano, se vira, eu não sei o que aconteceu, eu só sei que todo o processo está vindo no nome da minha empresa, porque o carro está no nome da minha empresa, então, prejuízo de um carro foi pago, agora é esse, 26 mil reais, o maior problema é que está envolvendo o meu nome da minha empresa, se eu não pagar, suja o meu nome, suja a minha pessoa, interfere todo esse investimento que está aqui, porque tudo que está sendo feito aqui, galera, é em nome da minha empresa, então, tudo que está comprado aqui é em nome da minha empresa, a empresa está 100% legalizada, 100% pagando imposto, a gente tem um contador, contratou um contador específico para essa empresa, para não ter problema, então, se eu não pagar essa dívida, vai sujar o meu nome, vai sujar o nome da minha empresa, vai sujar o nome da minha pessoa, e ninguém quer saber quem bateu o carro, quer só receber o valor, e eu mando, e de todas as vezes que teve contato com a pessoa para pagar, foi eu que falei, tem algum dinheiro? Não, tem, tem Pix agora, transfere 50, 20, o que você puder, né? E está nesse caso aí, galera, estou sendo processado por um carro que foi batido, não fui eu que bati, o maior problema que está envolvendo o nome da minha empresa, se eu não pagar, quem se lasca sou eu, né? E recentemente saiu um vídeo falando que as formas de ser resolvidas, né? Se é no crime, se é na porrada, não tem isso, cara, meu único, hoje eu sou uma pessoa que é o meu único jeito de resolver, bateu, pagou, não tem outro jeito para resolver isso, né? Mas a gente continua firme, eu vou ver o melhor jeito de pagar, é, vou ter que pagar, eu vou ter que pagar, vou ver se eu consigo parcelar, eu recebi a proposta de 26 parcelado ou 20 mil à vista, o maior problema é que eu estou construindo, eu estou fazendo um estúdio, estou fazendo a casa da... É vários projetos e eu não teria, eu não consigo desviar 20 mil reais dos projetos atuais para poder pagar uma dívida que teoricamente não é minha, mas como envolve o meu nome, a gente é homem e responsabiliza por isso, eu vou ter que pagar de algum jeito, de alguma maneira, de alguma maneira eu vou ter que pagar, né? Eu, opinião minha, né? Se eu pego algo, se eu pego aquele tênis emprestado e não tenho condição de pagar, eu evito sair, eu evito ir para a balada, eu evito até pegar mulher, vamos ter que pagar esse tênis aí, de algum jeito, nem que eu peça dinheiro emprestado para o meu tio, ó, o tênis está pago, irmão, tio, agora eu vou te pagar do jeito que eu posso. Mas é isso aí, galera, não sei a opinião de vocês, se eu estou errado, se eu estou certo, se eu estou expondo uma situação que foi exposta por alguém, né, que está sendo cobrado, que está sendo chamado de caloteiro, o problema maior é que eu tenho essa dívida aí, e algumas dívidas, né, o primeiro carro, o segundo carro que foi batido, e o restante do valor do primeiro carro, porque o primeiro carro que foi batido era para ter sido pagado à vista, mas eu recebi 12 parcelas de um patrocínio, né, que a pessoa tinha, só que ainda faltou quase 20 mil reais do carro, porque o carro era, não sei ao certo na conta, mas o carro era avaliado em 56 mil reais a tabela, e está essa dívida aí, teoricamente 20 mais 20, mas quase 50 mil reais de dívida aí, e a gente entrou só por ter emprestado um carro. Então, não quero falar mal de ninguém, só sei que tem esse valor em aberto, não sei o valor exato, mas tem o valor dos dois carros, está em aberto, está o nome da minha empresa se lascando, e olha que em meio a tudo, a gente continua seguindo firme e forte, porque o menino ali é o canetano. Olha lá. Canetano aí, pai, tem alguma coisa boa? Tem. Apura? Olha lá, pai. É isso, pai. Ontem eu gravei você sem querer, você estava canetando aí também, pai. Pode pôr o beat aqui? Pode pôr o beat aí, pai. Tem direito de autorar esse beat aí? Aqui está suave, moleque. Então é isso, mano. Se não investiram, se não correrias, o moleque está valorizando a oportunidade. Mudou um pouco a minha vertente. Acabei de treinar, acabei de fazer um card de jejum, treino, está na minha vida. O menino não está canetando. Será que não dá direito de autorar não, só por? Não. Joguei uma água no meu rosto Almejando um mundo melhor Acordei muito mais disposto, ó Deus Concretiza aquele sonho das minhas orações Sei tudo vai mudar Basta tu acreditar Se mantenha mais forte Lembre quem lutou Nunca teve derrota Vai ser difícil, tá? Deus vai abençoar Tudo no tempo certo Não adianta querer desviar da rota Sei tudo vai mudar Basta tu acreditar Se mantenha mais forte Lembre quem lutou Nunca teve derrota Vai ser difícil, tá? Deus vai abençoar Tudo no tempo certo Não adianta querer desviar da rota Papai Lembra de Moisés E abre meus caminhos Que meu dom Encante todo esse Brasil Dá-me proteção Nesse mundo sombrio Na coroa Só felicidade e tristeza Hoje empate Vai viver sorrindo Você é louco, pai Tamo junto, galera Fuderiza Deixar o Instagram do Caio Pra vocês acompanhar Agora eu vou botar o Instagram É isso, a vertente mudou Não sei se você viu, mano Mas a maioria das músicas Que tá sendo produzidas aqui Sempre eu falo, mano Cita a Deus, mano Vamos mudar um pouquinho A vertente de carro Uma autoconquista Vamos mudar Pra agradecimento Então mesmo A todas essas Deveno Processo Eu agradeço a Deus Porque Tá sendo construído Então às vezes acontece Coisa na nossa vida Pra falar, ó Esse não é o caminho Meu filho Essa não é a pessoa certa Isso não é a atitude Não é o momento Né? Então a mãe tá olhando Tá sendo mudado E vamos pra cima Tá sendo mudado E vamos lá E vamos lá Obrigado.